A CIDADE NO BRASIL 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 O meu nome é José Silva Eu trabalho em empresas chamado IGES-CENTI Alguns já não é nem toro de falar, outros não Assim como é que fazemos o software de porto para a vida. Não é isso entrar-se aqui. A gente teve um convite do Daniel para falar sobre algo, sobre o seu tema. E à agenda, hoje, vou falar sobre exemplos de boas práticas e mais práticas no código. Aplicação PHP, aplicação de linguagem. A agenda vai ser What the Fuck como métrica. O que é que é o código elegível ou limpo. Alguns pontos em que nós podemos olhar e tratar logo para algo que está mal com o código. E no relator da informação do código, comentários, funções, tratamento de erros e outras questões que houveram na descrição do vídeo. Sobre o MIM, sou vice-presidente de Engenharia da UTSH Centro. Faço PHP 3, acessivelmente 99, desde a função de PHP 3. Sou certificado pela ZEN do PHP 5 e o Scrum Master. Sou contribuidor da Slim Framework. Não sei se alguém conhece. Como obis, já que tenho isso mês há mais de 20 anos. Não me ajuda no PHP, mas ajuda no atrasário. Estão ali no Twitter, no LinkedIn, se quiserem ser mais informações. Estão ali no meu, se quiserem me contactar. Sobre o TOC, já tem que saber esta imagem. Isto nós passamos praticamente todos os dias numa semana em que isto nos acontece. Só não aguentar se não mostrarmos a parte de Galilhão, senão vemos a parte de ninguém. Isto é uma métrica importante. Os deles que eu vou mostrar a seguir são reais. Vou encontrar isto em código. Que é importante mostrar. Alguém decidiu comentar quatro coisas. Escolhi um para o outro para cósper de lei. Que é isto. Isto está em código de produção. Não é brincadeira. Aqui, é giro porque é lei. Mais giro que é o que fiz de um problema. O que acontece a seguir este modo. Que são os que fizemos neste código de inventário. Como é que corrigimos o problema do Waterfront? Acho que só há uma forma de corrigir. Como programadores que todos nós somos. Reclamar-nos-mentes. Regir o código de mover o Waterfront. Todos fomos mais contentes. E deixar-nos um legacy. Um legacy muito mais saudável para quem a vencer. Quem é que já fez um bom código? Exatamente. Se hè'če'. куhbcohbcohbcobcobcobcobcobcobcobco indirect. Não é que já fez código? Aаемся que se festem chov divertido. É e por办法. O que é isto de código legível? e o resultado que ele não deu como definição, acho que se aplica. E basicamente é código formatado, de uma forma organizada, fácil de entender onde ficar. Alguém tem uma definição melhor? Ou não concorda? Alguém não se estes que comporam. Sim, muita gente devia o mesmo pegar aqui. Eu também sei que não parece. As vantagens de termos um código único ou elegível são mais ou menos óbvias, mas muitas vezes esquecemos. O código é elegível para quem vem a seguir, é compreensível, temos menos erros no código e definitivamente é mais fácil de corrigir, modificar, aprender, dar suporte e testar. O testar é muito importante. O mau código se torna impossível testar só uma forma de manter-lo. É o programador que vem a seguir, estar além de interpretar e testar normalmente. Porque quando se está a falar de aplicações com milhares, muitos milhares de dinheiro de código, não é possível. Tem uma questão de equipe enorme e isso tem custos. O que é que acontece no decorrer de um projeto, quando nós temos mau código? Talvez já passou por um projeto em meio de mau código. O que é que aconteceu? Quando era preciso modificar? Às vezes não acontece nada. Não acontece exatamente. Ou devemos meter na cabeça. Às vezes acontece aquilo que a pessoa não quer. Ou demora um pouco mais tempo do que quem paga a pena, não é? É fácil, é? É olhar para aqui e quando temos um código mau, é isto que acontece. Uma lindosia que ele estava a dizer, não acontece nada. Porque virá a dizer. Como é que podemos identificar um código mau código? Há alguns pontos que saltam logo à vista. Não há a separação entre o PHP e o HTML. Mas certo, no Wordpress. Não se vale nada. Existe um monte de inclusões entre os seres. Variáveis globais. A base da gente não está a abstrair. Quem é que já viu isto, hein? Toda a gente. Quem não viu, não me pegando. Não. Isto parece a mim que era algum de vocês. Não ganhei nenhum do tomado, não é? Coisa de este tipo. Até parece código bem inscrito. Mas depois é muito complicado no tempo. Basta o livro. O senhor do mar quer dizer que quer uma classe no H2. E nós toca a modificar os seres que pegarem. E passar para a Departamento de Qualidade. Estes tem-se unidade. E mantém-as tão simples como uma classe. E depois está ele a gritar ou amarrar. Do outro lado dizer que meter uma classe no H2 demora uma semana. E ter razão. Os nomes. O que é que é importante? Ternos de momento de altura. Nas variáveis, nas funções. Nos comentários. Se eles forem só por si entendíveis ou recerto a celular. Têm que estar ligados ao contexto. Fáceis de compreender por qualquer pessoa. Para se dizer que devemos ser uma pessoa do computador. Se realmente entender a lógica, alguma coisa está mal. E raramente há necessidade de comentários. Quando podem ir a ver. Quanto aos nomes. Temos aqui um exemplo. Isto parece-nos. A mim parece-se parecer um palinormal. A esquerda é que estamos aqui. O problema é que não nos encontramos. A linha não é expressiva. Não é? As variáveis não dizem nada, não é? Precisamos de comentários para explicar o que é uma variável quer dizer. Que alguém é um problema. Na transimentação não diz nada. Se estivéssemos assim. Vou mostrar para o que é 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 o que é. Observem que eu vou usar o que é o que é o que é o que é o que é, etc. O que é que se deve fazer fazer comentários? Aqui, neste caso, o que é que salta logo à vista do nível que os membros possam desidentificar do pódio? Pódio sobre a solubilidade, no geral? Um pouquinho muito bom, não é? Há uma percepção de vídeos nos comentários. Temos comentários para que seja uma classe. Não adianta muito, se virem bem. Se agarrarmos neste pódio, estamos restringidos a países do Louvo, e há alguém que ser ouro de português, basicamente. Se fizermos fazer o sócio e nos diz para a China, para o Alfonso, para onde for, ninguém consegue ver este pódio. Será-se uma coisa indefensiva, mas não torri o projeto. Quando se fizer fazer o sócio deste pódio, ou de áreas dele, ninguém vai conseguir ver. Temos de procurar brasileiros, angolanos. Alguém fala português, e não é fácil. Mas, de uma vez, seria muito mais fácil de fazer isto. E não precisamos de fazer um comentário a dizer... Isto é uma classe que chama cá. Só por si, a leitura dos objetos já assim. Isto é uma classe que definem o historial de português. Isto eu gosto muito. Mas aqui temos um grupo de comentários, em si, em duas linhas que eu estou a explicar no livro. Parece também lógico que é um defensivo. Mas não é fácil mesmo, se olharmos por isto. O que é que está a passar por isto? Como é que podemos resolver isto? Parece-me bem gênero. Agora é inline. Sim, eu vou fazer inline, mas o inline não é muito fácil. Sim. Os inliners, os externários e etc. Os inliners, os externários, têm essa integridade de cada um em cada um. É isso que é uma negação que não é que eu estou a mostrar. É isso que somos bonitos. Quer dizer que estamos acostumados ou testem UTA? O subíforo há um determinante em casa e pensar alguma merda? A bringen os boxes? As funções. Porquê é que já vi funções com mais de 500 linhas? Para tentar fazer este celular, precisar de realizar umas funções para 1723 linhas. Obviamente só para interpretar aquela versão, uma hora e meia, uma coisa assim. Mas está lá. A função deve ser o mais possível. Deve ter apenas uma função. Não tem direito de usar. Não sabe? Majoramente deve ser limitado. E isto sai de efectos, só de evitar. O que é que é que é que conhece os efectos? Ou seja, uma função que vai tornar um valor legal para qualquer item. Porquê é que é a função de limpar uma caixa? Por exemplo? O que é o trabalho dela? No aqui o exemplo do C. O que é que tem de dizer que é uma função? Vou buscar uma lista de outros peças, no caso. O que é que ela faz? Vê se a roupa está em cacho. Se ela estiver em cacho, vê se a cacho criou. Se a cacho criou, vai a outra. Se não, vai retornar as partes. Ou não vai carregá-la na base da área. Qual é o problema aqui? Porque é os vais do mundo. Então, a função qualquer um nó vazio, faz uma função desta. Mas esta função não tem só um objeto que quer. Por nada, a esporte está aqui a apagar a cacho. Isto pode não ser ofensivo para muitas e muita gente, mas não há necessidade. O trabalho de ir a cacho não é da função que sai buscar a lista de peças. Como é que devemos fazer isto de forma bem? Para agir. Para agir. Podemos estar na caixa. Se não estiver na caixa, tem as alasadas. Populamos a caixa e perdamos a lista. Está melhor? Não? Fazendo isso. Podia ser melhor. Também. Amor da solução? Ficar com uma função só tem uma função que é retornar ao isto. Não tem ações escondidas, como muito em parte de cá, são poder fazer a residenção ao que foi. Erros. Erros. Quem é que já viu o tratamento de erros que não inclui os à exceção? Se é bom ou não, é bom. É bom. Se pegar a prepara instantaneamente. Mais um exemplo. Duos ao 978. Temos aqui um exemplo que eu vou buscar. Ver os tais de um carro. Buscar a lista de peças, buscar a loja que vemos. E estamos a fazer o meu país lá de forma quando ele não existe. Estamos a duplicar código. Estamos a tratar valores de novo. Ganho dentro da função. Podem enviar uma resenção porque o resultado é um código de existência. Para nível pequeno do código é mais fácil. Podemos discutir se queremos mostrar o mesmo. Sim, sim. Podemos mostrar o mesmo. Podemos mostrar o mesmo. Podemos mostrar o mesmo. Podemos mostrar o mesmo. Podemos mostrar a única longa lista. Ou a aplicação para vendarина. Uma das semanas que está vendar a série. Por qualquer coisa do gênero. Mas pôr utilizando os outros. E talvez não. Podemos mostrar o mesmo. Eu, por exemplo, tenho uma opinião, mas acho que a função de cima de eu, vou ver uma lista vazia, é de várias vezes, é de baixo, não tem problemas em retornar no outro. Um exemplo, neste caso, a minha ideia não era... Eu fiz isto por exemplo, mas a ideia não era de validar se uma lista vazia ou não. É, sou cá que não existiu. Só aí não existiu na vazia. Quer dizer que alguém está a acertar um lado, os URLs, e aquilo não existe lá. De que fomos a 9, 1, 20, 1, 30, não existe na vazia. Pouca loja, a loja quando há procura não existe, por causa. Ok. O que eu queria é verificá-se o caso de si. Mas chamei isto claro. Por exemplo, eu concordo com eles, que não há uma exceção, quando há não existe. Isto é a minha opinião? Pode ser, e perguntam-me como sabe. Se você faz as respostas, se você faz as respostas, se você faz as respostas. A respeito das minhas questões, a respeito das minhas questões. A respeito das minhas questões, a respeito das minhas questões. Só por causa das minhas questões, a gente não quer que você não tenha que fazer a mesma coisa que a base a fazer. Está de maneira? Para fora, para fora. Mas isso é, essas mensagens até são por bases ou não, porque é um pouco diferente se estás a não, acho que é só não, mas para ter umas coisas. Tudo. O que é? Acho que é a parte mais interessante. Como é que temos que usar as ferramentas cheias de distância quando se usarem no porto? O que é que é se o PHP vai no porto? Se está sendo vergonha? Isto é muito fácil de usar. Vai se ler. Quanto é que eu quero abrir, se fizeste-me-se um exemplo pelo que é que é o PHP não oferece. Ou ao público que ele lhe dá no banco, precisamos, de linhas de corre, complexidade por ciclo máximo por linhas de corre, o número de comentários, linhas não comentadas, o que há de frases, ou seja, não de existência, o código de comentários é muito fácil de experimentar, permite-nos tomar uma análise muito rápida, o que é que se faz com o código, a complexidade dos comentários, linhas de código, o número de métodos, entre outros. Se alguém usa isto frequentemente ou não. A PMS detector é uma ferramenta mais completa, do meu ponto de vista. Dá-nos regras de código, regras de design, de name information, podem poder usar prantos das funções. Isto permite-nos definir, inclusive, em regras de XML, que regras é que queremos aplicar o nosso código. Ou seja, faz sucesso da própria primeira vez que se começa o projeto, pode escrever-nos prontamente e receber lá. Como a usar os ferramentos? Estamos a assumir que estamos a fazer tudo bem, e que não arrasar para que o que vem a seguir falam em uma linguagem crónica. Por último, codicinífero. Alguém é que usa codicinífero para pegar o que ele se codicinífero. Isto ajuda a manter o código exigido. Vem ali um exemplo da logma de gente. Do que isto nos podes dar? Variáveis, scripts, comentários, nomes das classes, se dá a ser a convenção ou não, se dá a ser a convenção. A indentação do código, white spaces, entre outros. Somamos, entre ou menos, uma lista de óticas. Isto ajuda muito para o nosso trabalho no dia-a-dia e ajuda muito também a seguir a ler o código. Como é que mantemos o nosso código limpo e elegível para o próximo genético no dia-a-dia? Como é que não fica? Quem é que faz costantes? Em 20 o COVID, em 20 o 2000? O código implica na sua parte É bem, acho que o principal é o problema de partilhas das coisas, que é o aumento de vegetais e feitos secundários. Não tem, não tem. A gente vai gostar de escrever isso depois. Fecha. Nestas situações, pode ser tentador de fazer um teste, mas temos as dificuldades que a gente não vai fazer. Conhecer, é importante. A opção, eu tive a questão de pensar em que, quando é preciso adaptar uma função que já existe, faz-se igual, quase igual, uma pequena alteração, porque se tem esse medo de partilhar, que vai estar. Vai ter custos. Mas e se não é testes, dá para fazer re-tectoring em condições? Se não é fico, pode ter. Não é bom. Obrigado. Sim, o risco é maior. Se temos uma temperatura de testes grande, vai ser muito mais fácil alterar a funcioneira, porque ela está a funcionar, o que não tem ninguém. O risco é maior. Mas o não fazer, implica que vamos continuar a criar fora do mercado, muitas vezes deixa-se a usar, porque ninguém sabe que aquele método ainda lá está. Entre outros, vai ficar um monstro, conhecido, se vai é que for. E depois ninguém vai conseguir manter. Piro, rigoroso. Qualquer frase. Faz tudo. Sozinho. Faz Piro, fino. Convenções de nebulaturas variáveis, por exemplo, etc. O vosso projeto está aí. Não definem esse serviço. Ninguém. Mais ou menos. Tem polícias que sigam. Número 6. Não comentar o código e deixar algo em relação ao público mais tarde. Pode ser necessário. Ou porque temos medo de partir alguma coisa para desculpar. A história que todos nós o dizemos de sistemas de controle, por sorte. Eu guardo o código anterior. Não precisamos deixá-lo ao comentário. Vai ficar lixo. Vai ficar... Poluiçoso. Usar os ferramentos. Usar os ferramentos é muito importante. Usar os ferramentos no dia-a-dia ainda não tem nenhum over-end no nosso trabalho. Depois de acabar de desenhar uma área do software, correr estas funções não demora 10 minutos. A única desculpa que eles vão não escorrer é se vamos medir o resultado. E quem é que programa, e quando está a testar, mantém uma shell com os logs? Não tem outro. Está mal. Eu sei que fosse um indigente. É que é uma só. Outra vez, o que é que é que pode vir? É formatado, organizado e fácil de manter. Isto pode parecer verdadeiros de aniversário e são. No entanto, nem sempre aplicamos isso. E a desculpa, muitas vezes, é tudo um preço. O dom do produto deu-me 3 horas a demorar uma semana a fazer isto. Mas depois da próxima vez, quando ele der 5 horas, nós vamos demorar 2 semanas. E isto não vai acabar. E, felizmente, nós na informática não somos feitadinhos. Ainda não temos algum orgulho no nosso trabalho. E conseguimos fazer passar a mensagem. E há que ter orgulho no que se faz. E se deixamos o nosso nome no código, a pessoa que venha a seguir, não vá dizer mal dos outros na esquina. Referências que eu usei, muito interessantes. Isso porque o produto é muito interessante. O único público, o Henrik Eberon. E o Recórd, o Co-Selecte-Selecte-Selecte-Selecte-Selecte-Selecte-Seed-D São Paulo. O que é que os outros incidentes? Até que pode talvez ser muitos bons artigos. Vamos a contratar? Comentei-me ter aqui isto no meu chat. Especialmente. Eu vou vos pegar a criação, software dessas, a deixar os sistemas. Se verem interessados ou alguém que virem conhecerem alguém que tem um amigo que esteja interessado, pode me engramar o meu, o que rito. Não dá-me buscar. Acabar-se. Comentários. Comentários ou observações. Mais rápido. A gente tem tempo. Eu vou fazer as perguntas. Tendo em conta aquelas ferramentas que apresentaste do PHP que é o seguinte foi o do PHP. Existe um site que é o phpkiatools.org, que é a Quality Assurance, que tem uma lista destas ferramentas. Exato. E mais ferramentas que são sempre interessantes para utilizar em desenvolvimento. em relação a propósito de projetos de alguma dimensão, qual é a tua opinião em relação a documentação ou as especificações com o melhor superior do que está na salva-prim? Eu também. Vipi. Eu diria que depende, não é? Como de todos os projetos. Eu tenho que falar, eu tenho que falar, este é um projeto tradicional e tem o processo em Scrum. Estou sempre um dilema. Para mim, nunca há pouco em mim da documentação. Eu quero dizer que a documentação tem de ser suficiente para o programador fazer o seu trabalho. A documentação do código. Se vamos ter uma API e precisamos gerar a documentação, é importante que o código está únicamente comentado. Não vamos estar a criar a documentação de uma API manual. A documentação do produto. É outra história. A documentação do produto tem de ser suficiente para quem a vai lhe entender. Não há uma fórmula universal de dizer que se o projeto forem 5.000 horas, tem de ser 500 horas em documentação. Ok. Não sei se respondi a uma pergunta. Ou é da outra hora? Não. Mais do meu preferido. Eu devia ter que gostar de dar para as pessoas que vão pegar em partes. Sim. Se o código tiver... Sim. Se o código tiver... É que é difícil de ser. É melhor... É melhor. No caso de vício, se é, por exemplo, não é necessário que a forma é comparação de se achar o código. É crítico. É melhor. Tu a gente. Se eu sou de explicar. Um deles. É melhor. e o problema é que o método é consumir mais, ou a lógica é complicada, e eu volto a experimentar com um delay onde mete outras funções. Mas é sempre, os comentários de a comunicação do município, é sempre para nós encontrarmos que é necessário, acho que não há uma média dos 20% aos 30%. Se eu começar a comentar coisas assim, se dá uma classe para definir um caso, não vai ajudar ninguém. Já agora, se me permites, só acrescentar aí, existe uma ferramenta que é o PHP Documentor, agora a pressão 2 está muito melhor, e aquilo realmente é fantástico, aquilo que tu mezes tudo por anotações, documentário, e aquilo gera-te a documentação toda numa API normal, em que é navegável e qualquer pessoa pode chegar lá e ler o código e navegar entre as classes e por aí fora, pode ser uma, não sei se é isso que procura, mas pode ser uma boa alternativa ou uma boa solução para isso. E hoje em dia, cada vez mais, há mais comentários no código do que código, é assim que fica, isso mas pode ter vários, que agora com as anotações é outro dilema que podemos entrar aí, começa a haver mais comentários do que código em si. Aí o que problema é onde é que é, estás a assumir que tu mantens os comentários, e os comentários têm frequência do nome, e o problema é que é, eles não são motivos, tomando-se o código e esqueces dos comentários. Tem, mas quando vi muitas vezes com os comentários altóricos fazem isso, em teorias fazem sentido, mas não tem tudo. Depende, se alteras o método, estás a alterar o método, tens o comentário em cima, é mais fácil porque não quis alterar um fecheiro que está num treco ou que está num... Estás a compreender? Mas não está, estás a assumir que os comentários são motivos que não nos conhecem. E quando dizem comentários não é só o comentário da classe em si, dentro dos próprios argumentos, o que é que aquele argumento faz, que tipo de argumento é que é, ou seja, se é um inteiro, se é uma string, porque a gente sabe que o PHP não tem, não é, type stronger, não é? Ou seja, não dá classificação, interesse é uma string, dá só classificação ao value, ou seja, no género. Eu tenho uma solução, que eu gosto de falar, o número que faz as coisas. Por exemplo, se na variável boobin, se tu ao invés de dizer sale, se tu quiser, posso fazer o que não tem. Ok. Neste exemplo, mais se consiga. A gente tem uma grau que é boobin, que escreve isso. É quase sempre antes. Mas agora mesmo que é uma ideia no float, ou que é um objeto equivocado. Cunha, o PHP já aconselhos, não é, tu já aconselhos. Sim. Certo. Certo. Agora tens. Agora tens. Ou não tens. Mas foi já descrito. Certo. Certo. Não. Acho que temos de aplicar de forma mais de menos. Não, mas eu não gostava. Não acho que não se consegue tratar aquilo da ideia. Isso tem uma realidade. Não é só a som-card e o Brasil… Só um recurso. A ideia é tudo bem, não é? É tudo bem. Eu acho que não é tão importante como você já acabou a dar aquela vida. Que é bom, não é? Não tem um bom nos comentários também. Sim, porque para tudo podes evitá-lo e como é que vai... Acho que isso passa sempre tudo por ser definido em equipa e toda a gente tudo ao mesmo método. É preciso chegar a ser um consenso. Com bom senso. E bom senso, também. Consenso e bom senso. Fazer-me ser isso. Espero que tenham tirado um outro lado. E os contatos estão ali, se quiserem, que tenham contato comigo. Gostei. Vamos aqui aos contatos. Obrigado. Tchau.